O máximo em ser uma pessoa pública. Parece que, tipo, é muito ruim. Não tem... O ônus é muito maior do que o bônus. Qual que é o bônus? Ter dinheiro. Mas, pô, se eu fosse inteligente, podia ganhar dinheiro sem ser famoso, tá ligado? Seria um caminho muito melhor, assim. Eu sonho em sumir todo dia, praticamente. Em, tipo, mano, pegar, construir uma casa no meio do nada. E aí, eu falo aí, o que aconteceu com o Mané? O que aconteceu? Olha, eu tenho um terreninho no meio do nada pra te vender, se quiser. Eu vou lá pro meio do nada. Pô, deve ter uma galera doida pra tu realizar teu sonho. Tá, tem mesmo. Tem mesmo. Ó, se vocês quiserem me dar dinheiro, eu vou abrir uma vaquinha. Você me odeia? Cara, sabia que eu tava pensando nisso hoje? Eu juro por Deus que eu tava pensando nisso hoje, cara. Juro por Deus que eu tava pensando nisso hoje, cara. Quer que o flow acabe? Beleza, me dá dinheiro que eu vou embora. Me aposento, foda-se. Isso, bota o valor lá. Se você é um lacrador muito rico, bilionário, compra o flow por uma grana legal e aí você acaba com isso. Não precisa tentar destruir a nossa vida, tá ligado? É. É um bom caminho, né? É isso, um bom caminho. Mas, porra, será que a gente... Assim, eu... Tu pararia mesmo, cara? Pararia. Se eu tivesse dinheiro suficiente, eu pararia. Sem nem pensar duas vezes. Eu não aguento mais, cara. De verdade, eu não aguento mais. Eu não quero ter 50 anos e ter que me preocupar se um garoto de 15 anos me odeia. Eu não quero mais isso. Eu não preciso se preocupar. Eu preciso. Infelizmente, eu preciso. Mas se você tivesse o fuck your money, você pararia mesmo? Pararia na hora. Na hora. Na hora. Eu ia fazer meu jogo e ia pra um país decente e lá ficaria até a morrer. Ah, eu queria... Eu tenho uma visão mais romântica da parada. Já que eu tô aqui e a humanidade só não vai acabar do jeito que eu gostaria, eu queria ajudar a fazer isso melhorar. Ah, eu tinha esse pensamento também. Ah, morreu ele. Morreu pra caralho. Uma pena, cara. Mas eu entendo. Sim. Então é resiliente continuar com esses pensamentos. Cara, mas é difícil, cara. É assim, acordar todo dia com essa porra? É, é. Caralho. Mas a tua resiliência aí tá pica, Igor. Não, é admirável mesmo. E se fosse eu também, estaria igual o Monarque. Tá ligado? Teria encher o bolso e depois foda-se. Isso é uma parada maneira, assim. Que assim, a maioria... Não todos, mas a maioria do... Tem vários criadores... Não, também não é a maioria, não. Mas tem vários criadores que eles são gente boa, né? Eles estão contigo ali de uma certa forma, assim. Porque tá todo mundo, na verdade, no mesmo barco. O que aconteceu com o Flow, propõe isso. Olha o tanto de galera. Teve os filha da puta, mas olha o tanto de galera que veio pra dar uma força. É, isso foi maneiro, velho. Teve uma galera... Isso aí foi foda. E assim, teve uma galera. Não, isso aí foi foda. Esse movimento foi foda. É. Não bonitiza a Flow, porra. É. Aquilo que... Isso foi foda, muito maneiro. Muito maneiro. Eu nunca, jamais visto. Tipo, uma onda positiva na internet que todo mundo abraçou. Tipo, todo mundo abraçou. Isso é muito legal, velho. Muito foda. Eu sei o que eu vou falar. Menos no Twitter. Mas abraçaram que também talvez ia chegar batendo a bundinha. E ria. Ia acontecer. Ia. Mas não deixaram de abraçar. Mas assim, no fim das contas, assim, foi algo que me ajudou profundamente. Então, eu não... Gratidão eu tenho. Tu não achou maneiro? Eu achei, achei. Achei maneiro. Achei maneiro. Não fiquei, assim... Quando o Flow foi monetizado, assim, eu não fiquei... Uma galera ficou feliz e tal. Eu fiquei... O Jean teve que me ajudar a enxergar que era pra eu ficar agradecido, tá ligado? Porque assim, pra mim, ainda era uma profunda injustiça que tinha acontecido e foi só remediado. Então, assim, não tem motivo pra ficar feliz, tá ligado? Mas... Mas, cara, eu tô desmonetizado até hoje. Eu pedi pro YouTube me remotizar, eles mandaram uma carta educadamente mandando eu tomar no cu. O Random's Play? É, o Monark agora. O Monark. Então, vai saber, às vezes, nem eu voltar. Não, provavelmente, é possível. É possível mesmo. Então, a comunidade meio que salvou o Flow. Isso é muito bonito. Eu acho muito importante ter acontecido. E o sentimento de gratidão, esse eu tenho, tá ligado? A essas pessoas que nos ajudaram. Todos eles. Eu tenho certeza que tu é um cara assim, que não é um cara que é... Não te vejo, né, ter perfil, ser um cara ingrato. Cara... Alguém que te ajudou em um momento, tá ligado? Pra mim, é a coisa má feia. É a coisa má feia. É a coisa má feia ser ingrato, cara. Se não, não, não... Eu te vejo e vejo ter perfil. Porra, o Igor, você tem uma parada que não é ingrato, velho. Nota-se nas pessoas. Quando a gente conversa, a gente sente um... Uma... Sei lá. A gente sente. Quando o cara é... É uma energia, né? É uma energia. Exato, uma energia disso aí. Pica. É. E assim, é uma das paradas que me guia também, tá ligado? Assim, pô, caralho, é, beleza. Tá, eu tenho que fazer uma escolha aqui. É... O meu... Assim... A gratidão é um bagulho que tá ali, nesse meio aí, tá ligado? Pô, preciso fazer uma escolha e tá bom pra... Não, pô, sou grato a esse cara aqui. Pô, vou por aqui e tal. Tá ligado? É. O que acontece, Igor? Que nem... A gente quer um cara... Vou falar de mim agora que o Igor é um moleque novo. Eu sou um cara mais velho que... A gente tá na minha vida, cara. Eu vivi muito mais tempo fora da internet do que na internet. Eu também. De trabalhar. Que nem o Monarca, não. Monarca viveu muito mais tempo trabalhando na internet do que... Eu só trabalhei na internet. Eu trabalhei um pouquinho, mas foi seis meses só. Então... Eu prova que tá ali, mas foi um cara tadal... Obrigado.